Aô na moral, para de falar no meu ouvido, menino Agulha doido, sem neurose Lucas K, Campo 22, bebê Se adianta, eu te avisei, bebê Eu te avisei que a fila anda, porque você tá falando a horas Pega as suas coisas e se adianta, fecha essa porta e sai fora Aqui a fila anda, porque você tá falando a horas Pega as suas coisas e se adianta, fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Pega as suas coisas e se adianta, fecha essa porta e sai fora É que é difícil de fazer, eu dividi a cama Quando eu sumo o telefono, no ouvido você reclama Vai com calma e se adianta, tô cansado desse drama Mina, não se emociona, eu sempre fui desse jeito Você quer colar comigo, tá disposto a pôr perigo Eu despeço com promesso, reconheço meus defeitos Mas não brinco em serviço, me travar vai ser difícil Outras já tentaram isso e sem vacilo eu não aceito E a fila dobra esquina, você perdeu a disciplina Eu tô cansado dessas mina que não sai de cima Toma conta da minha vida, não te devo explicação Prefiro a paz sem estresse do que falsa união Às vezes é bom entender a mente do que eu vi O coração retalia a relação, eu sei E o pior de tudo é que eu te avisei E o pior de tudo é que eu te avisei Eu te avisei que a fila anda Porque você tá falando a horas Pega as suas coisas e se adianta Fecha essa porta e sai fora Aqui a fila anda Porque você tá falando a horas Pega as suas coisas e se adianta Fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Pega as suas coisas e se adianta Fecha essa porta e sai fora Eu não vejo sentido disso Me prende mas fala que não quer compromisso Responde pra mim quem que ganha nisso Você ainda me liga quando fica frio E eu não sei te dizer se eu cansei ou se gosto Quando tu brota na minha base, baby Eu te chamei pra saber Quem não tava te dando atenção? Porque não fui eu Quem nunca atendeu uma ligação? Porque não fui eu Não tô falando que foi você Mas acho que já deu pra perceber A confusão que a gente se meteu Brigamos por nada, era madrugada Cheguei com outra e ela tava na porta de casa Sabia onde eu deixava minha chave intocada Bebê, cê me pegou na mancada Mas eu te avisei que a fila anda Porque você tá falando há horas Pega as suas coisas e se adianta Fecha essa porta e sai fora Aqui a fila anda Porque você tá falando há horas Pega as suas coisas e se adianta Fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Pega as suas coisas e se adianta Pega as suas coisas e se adianta Fecha essa porta e sai fora Fecha essa porta e sai fora Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma